Bom dia, Gurupi. Estamos aqui na obra de urbanização da Avenida Goiás. Eu queria fazer esse vídeo aqui, fazer o que eu estou observando. A prefeita Josi Nunes deu continuidade rapidamente a essa obra. Série de fatores que o ex-prefeito nunca foi a pena de concluir. A prefeita, habilmente, continuou essa obra e queria parabenizar a gestora por isso mesmo, que eu acho que é isso que nós precisamos. Um vem e faz, e o outro vem e faz mais ainda. É isso que nós precisamos. Um trabalhando, prefeito, o outro trabalhando também. A eleição já acabou, né? Então, essa é a obra de urbanização da Avenida Goiás, está quase concluída aqui, né? Fez outras intervenções ali, melhorou vários pontos aqui também. Parabenizar a Secretaria de Estrutura, a prefeita Josi Nunes aí. A obra está ficando muito bonita mesmo aí. Parabéns à Gurupi, né? Porque Gurupi é cidade de referência em todo o sul do estado. Então, isso aqui está ficando um bom exemplo dos municípios do sul do estado. Quando o prefeito quer trabalhar, ele consegue. É esquecer adversário na gestão e trabalhar só pelo município. É isso que vira o que precisa, é isso que o sul do estado precisa, é isso que o tal que o fatista precisa. Então, parabéns aí. E aí, vamos convidar a gestora para vir aí dar uma ida aqui nessa obra com a imprensa. Mas, quando estiver já quase concluído. Faltando algumas coisas aqui nos canteiros, né? Estou observando aqui, que está ainda jogando barro, né? Eu acho que já está junto com a saúde. Bom esse passeio no meio também, né? O pessoal tem passeio para o pessoal andar. É uma salvaguarda, se quiser atravessar uma para outra, né? Os fluxos são muito largos. Então, isso aqui, gente. Na entrada da Avenida Goiás, projeto de urbanização aí da avenida, quase concluído, né? Depois, eu acho que é de interesse de todo mundo. Porque a prefeitura vem, tem um banho de asfalto em toda essa malha também. E tem que dar melhorado também lá na questão da ponte, lá. Abrir uma vala lá. E lá tem que ser com a gente também, claro. Que causa perigo ali, o pessoal vai passar por ali. É um perigo, você tem que desviar da vala, levar para o lado e ali é ponte. Muito obrigado, amigos. Obrigado aí a todos os nossos lintouros do Portal Tribuna. E que o Jornal Tudo Muita Contins. Obrigado.